Você sabe qual o valor da sua empresa? Você já perguntou como é que constrói o valor da sua empresa? Eu sou Cláudia Hausner, diretora da HH Inteligência, uma empresa especializada em fazer valuation, dizer qual é o valor da sua empresa. O valor da sua empresa é uma consequência de alguns atos e fatos que vão ocorrendo e sendo construídos ao longo do tempo. A principal base dessa construção são os indicadores econômico-financeiros da empresa. Estudando vários casos, fizemos uma plataforma e essa plataforma elenca um conjunto de indicadores baseado em cima de demonstração de resultado, balanço patrimonial, fluxo de caixa e todas as saídas de caixa da empresa que são decorrentes de compras, tanto de matérias-primas como as despesas operacionais, como todo pagamento efetuado ao longo do tempo, são estudados. Esses pagamentos, essas saídas de caixas, resultam num indicador chamado EBITDA, que é basicamente a sua liberação de caixa disponível para você fazer investimento, para você fazer aquisições melhores, negociar a redução da sua dívida. E o mercado todo de valuation trabalha em cima do conceito de múltiplos de EBITDA, ou seja, dentro do seu setor tem uma avaliação, uma percepção de mercado que diz que você vale determinados múltiplos de EBITDA. Então, desenvolvemos uma plataforma de gestão de custos, é assim que a gente chama, e essa plataforma de gestão de custos, ela basicamente estuda todas as saídas de caixa, e essas saídas de caixa geram o EBITDA, e sobre o EBITDA a gente gera o valor da empresa. O valor da empresa, ele é básico, no momento inicial, que fazemos o primeiro estudo, e ele pode ser construído, melhorado e crescido. Então, assim, o modelo de gestão de custos é a solução que nós demos para a implementação de construção de valor nas empresas. A gente tem uma metodologia, essa metodologia é baseada na construção de um diagnóstico, esse diagnóstico é uma fotografia da sua situação real, presente, e essa fotografia, além de dar os indicadores KPIs, e são indicadores de performance, ela também apresenta um valor da empresa. Sobre esse valor, e sobre todo esse conjunto de informação que a gente levanta, a gente consegue calcular o potencial de redução de despesas e saídas de caixa. Esse potencial de redução de despesas de caixa, uma vez decidido pelo cliente, ele gera uma ação de gestão dentro da empresa, e essa ação de gestão, ela não é mais uma plataforma, ela é uma ação efetivamente das pessoas, e a HH implementa, então, essa redução de custos e saídas de caixa. Essa redução de custos e saídas de caixa, naturalmente aumenta o EBITDA, e esse EBITDA, naturalmente maior, resulta em um valor maior da empresa. Nós temos alguns casos que são bem interessantes, que eu acho que vale a pena eu comentar. Um caso de uma empresa de dois irmãos, que tinha um perfil muito antagônico, um irmão era bastante conservador e cuidava exatamente da questão do caixa, então, ele fazia um estudo muito preciso de saídas de caixa, e o irmão mais agressivo, o perfil mais agressivo, ele era da área de vendas e comercial. E eles trabalhavam na prestação de serviços de infraestrutura e saneamento. Então, ao longo do tempo, essa relação dos irmãos foi cansativa, e chamaram a HH para fazer uma avaliação da empresa. E a HH fez uma avaliação e mostrou que a ação dos dois sócios foi complementar e construíram, ao longo do tempo, valor. E que, ao invés de fazerem qualquer separação ou cisão, eles tinham que trabalhar realmente esse antagonismo e continuar o rumo da empresa na construção de valor, que era o que eles mais queriam, que a empresa fosse gerando valor. Eu tenho outro caso que, assim, ele até chega a ser engraçado, porque a pessoa tinha uma empresa de estufas no Rio Grande do Sul e vendeu algumas estufas para prestar, tanto fazer uma fazenda de camarão como uma fazenda de rosas no estado do Ceará. Com isso, ele constituiu uma filial no estado do Ceará e achou que a mulher ia mudar para o Ceará, porque se encantou com o Ceará. Na verdade, a mulher não quis ir para o Ceará. Eles acabaram ficando aqui na cidade, no interior do estado de São Paulo. E aí ele ficou magoado e queria vender a empresa do Ceará. E ele chamou a HH para fazer uma avaliação da empresa do Ceará. Quando a HH entrou para fazer a avaliação da empresa do Ceará, ela comprovou algumas coisas para esse empresário. Primeiro que a empresa do Ceará começou a crescer e ser a única empresa de estufas na região. Número dois, a parte mais cara de custo era a galvânica, que era um processo de produção necessário para a estufa. E a galvânica tinha que ser entendida como um novo negócio no Ceará. E considerando ser um novo negócio, a saída deixou de ser só custo e passou a gerar uma nova oportunidade. E isso fez com que o valor da empresa fosse maior, ele desistiu de vender a empresa, ele passou a ser compradora de outras empresas de estufa. Porque ele entendeu qual é o mecanismo e o modelo. E ele queria crescer e se consolidar no estado e no setor em que ele atuava. E atua ainda. Tem um outro caso que eu acho interessante, de dois irmãos, que teve uma destruição de valor, porque o conflito entre os irmãos gerou efetivamente uma má gestão de custos. E isso foi alertado no passado, entretanto eles não entraram em um acordo. E agora eles precisam de uma avaliação da sua empresa para fazer uma tomada de decisão-de-cisão. Então assim, o valor da empresa, ele é a base de algumas coisas, que é tanto na posição entre sócios, em uma posição de sucessão, como para você realmente entender que dá para você construir, crescer e ir fazendo um posicionamento de mercado diferente do que você fazia antes. E para finalizar, é importante dizer que é muito fácil fazer acesso a isso. É um link, e nesse link que é disponibilizado, ele, na verdade, ele gera todo, por etapas auto-explicativas, ele gera todas as informações necessárias para você chegar até a parte do diagnóstico. Não obstante, a gente sempre vai, visita e conversa com o cliente. Então o link vai estar disponibilizado aqui embaixo, e vocês, por favor, entrem em contato quando vocês tiverem interesse de estar discutindo o valor da empresa de vocês e a potencialização de crescimento de valor, que é o principal objetivo, a gente acredita, de todo empresário e de toda empresa constituída. Uma coisa que é importante dizer é que, assim, toda a fase de coleta de dados, levantamento das informações, geração dos indicadores, do diagnóstico, por ser uma plataforma à solução eletrônica, é gratuito. A partir desse momento, a gente tem uma reunião de discussão da potencialidade de redução de custo, que é a que vai, efetivamente, resultar no maior valor agregado da empresa. Essa discussão, ela gera um potencial de redução de custo, que é a base de remuneração da HH. Ou seja, a HH se remunera dentro da economia que ela gera de custos, saídas e despesas da empresa. Então, em nenhum momento gera algum acréscimo de custo. Pelo contrário, ela é remunerada pela performance efetiva de redução de custo obtida através de vários estudos de uma ação gerencial e de desenvolvimento e implementação da solução dentro da empresa. Se você quiser saber mais, entre em contato. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho